E aí E aí E aí E aí Ai, parece piada Eu de novo Eu achei muito Eu não sei também Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não E a cinza é pra ele, tipo, com certeza, tipo, tudo dramático do mal e ali vai passando e daí ela vai passar E aí, né, certo? E o negócio é bem difícil de fazer o caminho Eu não sei Mas eu estava no seu, eu quis falar aquilo horrível, entendeu? Porque a concepção não tem como lembrar que a concepção não tem como lembrar Ah, estão cozinhando Não, querendo não, eu estou muito criança Então Tanto é que, a hora que ela foi falar aquele negócio na data, todo mundo se cutucando, entendeu? Não era só eu Então, mas o que eu não sei é porque às vezes a gente chega diferente Porque isso não passa, né? Então, por isso que eu concluí Não, tudo bem, mas assim, ó De todos os que eu já vi, pode ser diferente, mas de todos os que eu já vi Nunca fica coitadinha Não sei, nunca ficou Nunca ficou Dependendo de como passa, pode comoda e sim Passa aqui Então, aします Então, a hora queanda, o시죠? Já passou Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem collaborated Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem Falei! Fiquei com a tronza de droga! Fiquei com a tronza de droga! Não, não. Não toca o índio. Coruíram, não vai ser diferente do que o outro. Nossa, um carro, hein? Já tem que falar. Mas o que eu disse na rua? Uma coisa mais difícil. Acho que essa é a melhor vida. E eu falei que não ia sair imunidade, gente. Não ia ser a nossa vida. E posso ser a nossa vida? Vocês lembram do que eu falei para vocês no começo do programa? Que a partir do meio de dezembro o programa ia começar a bombar com o verbo e merchandising? Sim. Lembra? Presta atenção. Pede o sino no chão, então. Pede o sino no chão. Presta atenção no que eu estou falando, cara. Qualquer pessoa, qualquer semi-formado em marketing utilizaria essa como melhor estratégia para poder bombar com o outro na frente. É o mesmo chão. É o mesmo chão. E eu, pelo menos, acho... Eu tenho essa visão, né? Tanto que as coisas começaram a acontecer quando? Sem uma passada. Pois é. Que... Que... Tipo assim... Por mim, na real... Tipo... Você não vai ser a sua cara do meu lado? Vai ser assim agora. Por mim, tipo assim... Eu não entendo que eu já saia do meu lado. Eu não entendo que ela saia do meu lado, porque... É necessário fazer as casas juntos aqui, não propõe o meu lado para dar essa lcha... Isto... Bem, como música tem? ... Não, mas escuta. Se ela... Aí vai vir uma pessoa... É verdade. Quantas pessoas tem gente? vai ficar com 5 se ela for embora 7 prepare que quinta-feira vai vir com você quinta-feira vai vir com você quinta-feira vai vir com você vai ser uma mulher também tudo fato vai ser uma mulher mas eu acho que vai ser uma mulher porque eu não queria que alguém pegue alguém não então não não pode entrar na pessoa ai que chato ta bom já chega de confusão tá cheio não mas aqui que é raiz eu acho que ainda a gente ia ser uma lesão que ele tinha entendido nossa senhora eu pego na minha bunda eu não tenho mais bunda não gente magrego achei que você emagreceu o tempo vocês acharam que eu peguei um pouco pesado com o Rafa eu expressei minha opinião né eu não falei da personalidade dele eu falei da situação mas é verdade ele não bota na mão o que você achou família por que ele botou na mão achei que você falou super bem de boa né porque vocês tiveram que entrar no consenso eu pedi no consenso e ela pediu pra ir não e eu continuo eu continuo é gosto se ela tivesse só que vocês tinham que ter escolhido não agora mais uma semana pra mim conhecer se eu tô errada e eu penso nisso mais uma semana pra eu ver se eu tô errada e não Ela jura que ela pediu a garrafa, ela não está sem garrafa, ela disse, ela está se queimando, ela disse que ela falou no microfone, ela disse que ela pegou uma garrafa, ela pediu depois que ela puxou. Ela pediu depois que ela puxou. Não, ela está pegando a garrafa na mão. Ela pediu. Não, ele mesmo falou, eu dei uma pra ela. Mas... Ai, mas isso é muita bobagem. É uma semana. Nossa, esse menino não tem personalidade. Eu tô puto. Ele fez o que fez ali que tentou, eu não vi, eu tô aí. Vai pegar a rafa de merchan. Não entendo qual é das pessoas, né? Olha só, eu tô com ele. Faz na mesa, ela pegou... Eu não sei como foi. Na mesa, não. Na mesa, não pegou. Ele é bem adentroço, mas na mesa. Na mesa. Tipo, tomar. Dependido do envelope, se tinha que indicar alguém, tipo, ameaçam. Eu achei meio baixo, não sei o que eu gostei disso. Não gostei disso. Não, mas que você também concorda no que eu disse na minha votação, vocês concordam? Não, eu concordo. É a minha segunda opção. Sim. E eu falei pra mim, assim, assim, assim que eu tô pudendo, vai conversar com a gente desse. Porque ela sempre te defendeu, eu falei assim. Ela sempre te defendeu. Tu tá errado, eu falei. Tu fez errado. É ele que eu tô... O que que é que eu falo? Não sei. Ah, o meu tá bem bom. O meu tá bem bom. Eu tô, sei lá, não tenho resposta nesses ali. O que que é que eu falo? Não sei. Ele falou assim, ó. Às vezes eu falo demais. Ele falou? Aham. Agora? Ali? Não, o que eu faço mais? Eu tô aqui, que eu tô transformando. Ele, eu tô transformando. Às vezes eu falo demais. Como que ele tinha falado demais. Assim, assim, eu tô pra... Estourar. Pra estourar, pra quebrar alguma coisa. Eu preciso de ouvir. Ah, eu achei que ele tinha te respondido alguma coisa. Às vezes eu falo demais. Ele falou. Tá vendo isso? Pra você. O que é picanto? Pra você. É, meu bem. Posso te dizer uma coisa? Agora não é questão de inveja, mas... Queria que a Karim tivesse ganho. Ah, Deus sabe o que cada um merece, mas aquele que é o Karim. Você fala que essa disciplina de coisa que para. Isis. Só te falei. Tem gente com história piora pela Karim. Você não conhece a minha história? Você não conhece a dela? Você não conhece a minha? Não, mas é que das pessoas que competiram. Não, tudo bem. Só que assim, não dá uma de noé. É. Ah, é. Entendeu? A Karim nem é que tá comigo, entendeu? Eu tô com ela. Ela sabe disso. Eu tô falando pra ela seguir. Mas eu não tô com ela. Eu nem sabia. Não, eu tô com vocês. Com uma amiga. Não tô com ela. Sim. Mas todo mundo vai ter sua vez, entendeu? Sim. Se ela estiver aqui de novo, vai de novo. Se ela não estiver aqui, ela não vai. Cadê? Eu tô lá que decidiu. Eu tô chocada que ela ganhou 10 mil. Não. No momento que eu não precisaria da minha unidade, entendeu? Se fosse uma coisa lá na frente, eu iria precisar da humanidade, dependendo da coisa, mas não agora. E eu acharia muito egoísmo eu falar que eu daria pra mim mesmo. Eu acho que isso é muito egoísmo. Dependendo da situação. Ah, não, gente. Mas dependendo da situação. Se eu precisasse, eu ia falar aqui pra mim. Só que como eu não precisava, pra que eu ia falar pra mim? É. Tá. Isso é uma coisa horrível que ela sai. Eu quero ir lá fora. Eu também, mas que porra é essa? Não. A gente tá... Isso aqui tá bom. Eu quero falar, tá. Eu só sabia onde você tava, mano. Olha só. Mas sabe coisas que eu não podia escutar com esse papel aí? Ele falou assim. Gente, depois de tudo isso que aconteceu, eu vou na votação. Não, mas ele falou propositamente. A gente tá sentado lá. É das imagens, das imagens que eu tinha passado. O bafo. Vai ficar rápido do bafo, gente. Foi o bafo, gente. Vou fazer igual a chapa agora. Já vai se a gente arrumar mais no que eu vou votação. Eu diria. A gente vai se a gente arrumar mais. O que eu tava achando? O que é que tá? Gente. Mas que ele foi muito errando. Porque ele foi e foi direto no Dan e foi externando a história. Porque senão a história tinha parado ali. Porque todo mundo sabe que ela vira e fala mesmo. Mas que ele deu muita corda e foi lá, externou e juntou com os meninos. Parecendo sim que eles estavam muito juntos. Mas é aquilo que a gente falou. A gente não falou. Eu falei tudo com ele. E ele falou que admitiu que errou. E ele admitiu que ela não falou que errou. Essa parte eu lia tudo e trocando. Eu já pensei em isso aí. Aí eu falei que foi por isso que eu não botei nela. Porque ela pegou e falou. Mas ia ter parado ali. Agora ficou essa exposição toda e esse negócio todo. Porque você, ao invés de vir falar comigo e resolver a situação. Porque nós éramos o casal da história. Você foi e juntou de casalzinho com o Dan. E amou com os meninos. E fez essa exposarca toda. Tem gente que quando tá com medo faz merda. É. E é nessas horas que você vai vendo, entendeu? Aí eu falei. E hoje eu tava puta com você. E ainda tô. Não tô conseguindo ser normal com você. Aí ele falou que errou mesmo que eu não devia ter feito isso. Aí eu falei. Então pra mim, na minha visão. Não foi ela que fez a exposarca toda não. Foi o jeito como você agiu com o que ela. Eu te falo. É, porque todo mundo já escutou com bobagem dela. Poderia ter feito uma ué. Mas aí ele foi. Ninguém fez. E eu também já escutei. A Nath já escutou. A gente já escutou. E a gente ficou. Eu não entendi como tem bobagem de frente. O que? Foi barulho. Ah, será? Ah, tá pra lá. Só que aí foi o jeito como eles. O menino exagero. Eu achei que as pessoas fizeram todo um... Um ver na aula antes do meio dia. Por isso eu não chegou atrapalhado pra comer, entendeu? E muito disse que pra se juntar hoje. É isso que eu achei. Só que a estratégia deles eu quase errada. Porque quase que ela não foi a pela casa. Ele não. Nossa, eu quero ver como é que vai ser a quinta-feira. Não tô... Não tô sabendo. Eu acho que a origem é isso. Tu, Raíssa? Só pedi. Não, alguns seus sentidos tem. Deve ser sentidos. Eu tô dizendo isso. Não, não. Hã? Tu achou que eu vou gravar? É muito engraçado ela já falei pra calar a boca. Falando de qual senta, essas coisas não pode abrir. Já deu também. Ou não também, né? Só que talvez já deu porque... Ah, já tem ela que tá na isha. Como é que vai acabar a isha? A isha continua. Mas o negócio é assim, não. Ela faz um babado com todo mundo. Casal leve. Mas você quer saber de uma coisa? Vai ter uma fake pressão. Sabe o que é? Que povo que fala pra não combinar voto? Combina assim. Só que eles entendem outras palavras. Poucas pessoas aí do que é pra pouco. Pra bom entendedor entender. Combina assim. Só que em outras palavras, pra bom entendedor, pegar. Gata. Sabe o que é? Tá? Combina. Sabe o que é? Às vezes, não passa a noção. Lógico. Não passa a noção. Não passa a noção. Ela passa a noção. Uhum. Ela fala mesmo. Ela fala o que eu acho. E algumas coisas ela tá bem certa. Isso aqui eu acho. Em outras não. Outra coisa que eu faço assim, ó. Ela foi muito tranquila. Na hora que ela podia sentar com todo mundo, que ela, tipo, ela foi tranquila. Ela tava com a noção. Sabe se você puxar a base pra uma rua e eu tive assim? Mas na briga de hoje, ela estava com a razão. Não é, mas quando ela podia sentar com a Rafa, na minha opinião, ela tava com a razão. Eu queria sentar com a Rafa. Hoje ela muito tranquila. Ô, é a mesma coisa que eu já te falei. Agora, você sabe que o Caril falou comigo, né? Que achou um homem sujo que nós vamos saindo de lá e que a conversa com ela. O Drúlio pra minha cara fez assim, eu não entendi qual foi a dele, que eu botei na Rafa. Não sei se foi comigo, foi com o Thiago, entendeu? Voltava mesmo, eu não fico com ele. Aí eu virei e falei assim. Eu virei e falei assim. Eu virei e falei com ele. Eu falei, olha, a gente conversa e resolve as coisas com quem a gente acha que deve resolver. Aí eu virei e falei assim, mas a gente estava estressado também, por que você não foi lá falar com a gente? Eu falei, porque vocês também estão estressados, vocês não querem falar com a gente não, vocês querem ficar sozinhos. E a gente pode conversar com ela assim, porque a nossa visão, às vezes, é um tipo diferente de pessoas. Como você comigo? Não, Caril. Sabe uma coisa que eu falei pro Caril? Eu te falei, ele só veio falar com o amigo sobre o jogo quando ele estava na reta. Até então eu falei assim. Ai, mas fala isso mesmo. Ai, e o Isis, agora você vai acreditar em mim, né? Eu sei o que fez isso. Daquele dia que eu falei lá na roda. Eu sempre acredito em ti. E a gente conversa muito direto, né, Isis? Hoje a gente está morando. A academia estava toda cheia desse tema. Caralho. Eu não ia falar mal no que eu gosto dele. Só que hoje, sabe o que a gente estava fazendo? A gente foi ganhar o voto da Manoel lá na piscina. Sim, é verdade? A gente foi ganhar o voto da Manoel lá na piscina. Ele e a Manoel, ela se pulou pra ficar com ela. Ela se pulou pra ficar com ela. Caralho. Mas eu não fiz o voto. Porque ela tem o voto pra ela pra não botar nele. Tanto que ela voltou pra não botar nele. É muito feio isso, entendeu? É feio isso. Eu gosto das pessoas, tá? Mas eu estou falando que as atitudes mostram aquilo que eu disse. Que você acabou de falar. Quando o cu ela aperta, você vê a fraqueza das pessoas. Você vê quem está atuando, quem está jogando, quem está se controlando pra talvez não ser o que é. Você está entendendo? Mas já é mais que eu me senti servindo essa ideia. Chegaram uma pessoa pra falar pra ver. Que babacharia é essa? Você está atendendo, Flavinha? Eu saí onde eu fiquei ponta também. Falei pra falar, eu tenho que colocar uma coisa, deixa eu te dar uma só. Eu não tenho um jogo aqui. Eu caí, ela me dôme assim, ah, teve um fato que me marcou o fio da faldinha. A galera foi na boca da faldinha. Eu fiquei pensando, será que eu estou errada ou a casa errada é mentira. Ele me chamou no canto e falou que todo mundo aqui era imaturo, que todo mundo de idiota que ele ia sair. E eu falei isso pra Flavinha, então na realidade ele falou aquilo, mas não é aquilo que ele pensa. Ele falou aquilo que ele pensa. Nossa, babado isso aí. Entendeu? Isso aí eu falei pra ela isso aqui ontem, por que ele me falou isso? Uhum, eu estou só, eu agora vou canalizar mais. Qual é que posso? Não é porque eu estou... Ele está... Vamos pensar. Eu não vou ficar fazendo fofoca não, porque o povo fazia... Não, não é fofoca. Como eu vivia na Araújo, fez só foca a pé. O Dan, o Dan, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu já falei pra ele também. Eu falei dessa forma, né? Que eu estou falando com você. Mas o Dan, tem que ser a mesma coisa comigo. Mas é a mesma coisa. Ele vai sair, ele vai saber, sai bem quando tiver que contar em você. Cara, eu tenho 31 anos de idade, mas eu não sou eu todos. Nem vocês. Eu sei que não. Por que que tudo que a gente está falando está acontecendo? Por que que ele vai fumar cigarro? Ai, meu Deus. Por que que a hora que a senhora vai fumar cigarro? Quem ficou curando? Por que que a hora que a Manoli vai na prova ele vai fumar cigarro? Hoje ele ficou puto com a situação porque ele se pediu lá para fumar cigarro? Mas olha só, ele vai me falar e ele está puto porque ele começou a ver que o pessoal começou a ver que a Ana rafa que a Laura está com ele. Pergunta se ele batido com a gente com ele. Não bate. Tá, e deixa eu falar uma coisa. Hoje eu falei que todo mundo porque eu preciso me bater de coisa. É, não veio. Tá, e deixa eu falar uma coisa. Escuta. Escuta uma coisa que eu fiquei puto. Escuta. Lembra que ele ia escutar. Eu estava falando mal. Eu estava falando mal. Eu estava brincando com a Ana rafa. Eu estava falando mal. Eu tava brincando com ela, brincando, brincando, treinando e vindo, entendeu? Isso, com a mamãe. Eu tô com o meu sambar. Eu tô sendo um tempo para de ser trouxa. É? Não, gente, mas eu não tô sendo trouxa. Não, a gente não é isso aí. Mas eu não. A gente achou essas coisas. É assim, é bapho. Pega o VT, pede pra olhar de novo. É assim, a hora que essa menina ganhou o meu loto. É isso, eu também concordo. Hoje eu falei pra Flávia, eu tava passando mal, tava. Beleza. Mas é só você que eu tava passando mal, tá? Mas assim, era muito gostado. Era como se ele fosse meu pai. Era como se, tipo... Ai, não, vai lá. Não sei o que. Se preocupando over demais. Eu tenho 24 meninas de idade. Eu sei o que eu tenho que tomar. Eu te falei, ele tomou um minuto. Entendeu? Não, não. Mas eu falei, over demais. Sim, eu entendi. Over demais. Over demais. Over que você percebe que não é a preocupação que tá rolando ali. Preocupação de tempo inteiro. Exato. Eu vou começar. Mas tô analisando. Sabe onde é que me mostrou muita fraqueza? Tudo isso na academia falando a mesma coisa. Parece que ele quer se proteger. Eu tenho medo do Thiago pro meu caminho porque tá com medo. Mas vai. Porque ele é do bem. Sabe que ele tá com medo e ele tá fazendo bobagem. Vai. Já fez hoje. Fez hoje. Hoje tá feito. Do teu palavra se não existia uma história. Já fez hoje. E o modo como ele lidou com as coisas. Ele foi pro lado dos meninos. Eu tenho que se sentir ameaçado do nosso filho. Por semana que vem, Karine e Ana, ele por aí numa hora. Dependendo de quem se mandarem, a gente tá fudido. Na verdade, a gente tem. E os meninos que estão no nosso grupo tão fudidos. Porque quem tá lá eu é Karine e Ana. Você tá em Anate? Não é o que parece. A gente tá junto aí. Você sabe saber o que é que é fazer? Sem pensar. Você sabe se a gente vai comer o meu astal? Não sei não. O que você me acha? Não sei não.